Música Vocês vão precisar de uma caixa de sapato Pegue essa caixa e com papel conchê amarelo Embrulhe como se fosse para presente Música Com papel conchê vermelho nós vamos fazer a roupinha do cascão Então vocês vão precisar só de duas faixas Uma para colocar em volta da caixa E uma para ser como se fosse a alça do suspensório Música Pegue um botão e coloque entre o suspensório e a calça Depois com uma caneta preta Faça as divisórias da roupinha Porque é como se fosse a costura da roupinha do cascão Música 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 Para finalizar pegue o molde do cascão Que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E cole na parte de trás da bandeja Música Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música Música Música